Olá, sejam bem-vindos! 5 formas de você durar até o fim da ganhação. Os homens hoje em dia, na sua grande maioria, têm ereções de péssima qualidade. Começa bem, vai bem, mas passou do meio pra frente o negócio vira uma porcaria. E mesmo assim a maioria insiste, mesmo declinando no meio da ganhação pra frente, eles gostam de empurrar o braulho mole. E as mulheres odeiam isso, porque não tem graça, faz cosque, a mulher não sente nada. Então o que você pode fazer? Eu vou te passar algumas dicas que você pode lançar a mão pra você ter qualidade. Começar bem, manter-se bem e ir até o final. Fez o 99? Faz o 100. Primeira opção, vacuoterapia. É quando você pega o exercício a vácuo e vai fazendo os exercícios com o seu braulho. Pra ele dilatar as veias e também exercitar o músculo que sustenta ele pra cima. Então a vacuoterapia é a melhor opção pra você mudar esse quadro horroroso e ter um desempenho de qualidade invejável pelos homens de deixar aquele gostinho de quero mais pra sua parceira. Então a vacuoterapia é uma das opções e das melhores. Inclusive se você não tem um acessório de vacuoterapia, você pode acessar o nosso site. Eu vou deixar ele aqui embaixo, o link direto do acessório que você consegue fazer esses exercícios na sua casa. Tá bom? A gente entrega aí pra você. Segunda opção, desmame da tadala. É tirá-la do seu cotidiano. O maior erro dos homens é quando eles tomam sem prescrição médica, sem necessidade. Tomam para impressionar. Por exemplo, acontece muito quando a pessoa vai ao encontro ou quando ela está na balada. Eles querem impressionar e vão tomando a tadala. Porém, você nesse encontro, nessa balada, ingeriu álcool. O álcool é um grande vilão para que o pé levanta. Aí você vai e coloca a tadala no seu organismo. A tadala não funciona. Você vai e coloca de novo, e de novo, toma de novo, para deixar ela, para fazer um efeito potente. Aí o feitiço vai contra o feiticeiro, né? Aí é que ela não funciona mesmo. Você chega até a nem levantar. Ou se levantar, no meio da alinhação, vai amolecer. Então, esse é um erro muito grande dos homens. Tomar o medicamento sem prescrição médica, sem necessidade. Apenas para impressionar ou para melhorar a qualidade do braulho. Se está com problema, gente, vai ao especialista, dosagens certas, no tempo certo, para melhorar. Tomar sem precisão vai fazer ele ficar ruim. Vai fazer ele ter um péssimo desempenho. Então, seu braulho vai ficar burucosho. 3. Quem toma medicamento para calvície. Esses medicamentos, na sua maioria, traz prejuízos direto ao seu braulho. Então, se você toma, você tem problema de calvície, toma algum medicamento para tratar essa calvície, veja com o seu médico a possibilidade de troca ou de suspensão desse medicamento. Para que você volte a ter potência lá no seu braulho. 4. Desmame de anabolizantes. Estes são os vilões em excesso para o braulho. Eles fazem um efeito totalmente ao contrário. Quando tomado em dose ideal, sim, traz benefícios. Quando excessos acontecem dele no seu organismo, o seu organismo para de produzir a texto. E parando de produzir a texto, porque não precisa mais, porque você está colocando, então, ou seja, o dia que você realmente precisar, o seu organismo não vai produzir. Portanto, o excesso de anabolizantes prejudica diretamente o seu braulho. Então, pare com esses excessos. E desmame o seu braulho dos anabolizantes. Você vai ter muito mais qualidade na sua alineação. E por último, a quinta dica é você acrescentar no seu cotidiano citrolina. É um suplemento que faz com que a produção de óxido nítrico aumente no seu organismo. Fazendo com que as suas veias dilatem, a circulação aconteça, a oxigenação aconteça. Ou seja, chegue mais fluxo sanguíneo no seu braulho. E com isso, o seu braulho fica mais cheio, dura mais, dura mais duro. Então, vale bem a pena adicionar a citrolina no seu cotidiano, no seu dia a dia. Se você não quer suplementar, você quer um alimento natural alho. Muito alho nas suas comidas. Porém, esse alho deve ser ingerido cru, tá? Não pode ser esquentado ou frito. Então, você tem que ralar ele, ingerir cru, bater, fazer uma batida com café, por exemplo. É para você ingerir ele. Ele deve ser ingerido cru, tá? Aí você também consegue resultados impecáveis sobre o seu braulho. Com essas dicas, você não vai falhar. Você não vai dobrar. E você só vai mostrar potência em qualquer relação que você tenha, tá bom? Espero ter te ajudado. Um beijo e fui!